Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Durante o almoço do Anjo deste domingo, 25, Caruso e Viegas fizeram muitas críticas contra diversos brothers. O clima de ataque era tão claro que sobrou até para a vinheta do programa. Você que é da publicidade, o que você acha desta vinheta do Anjo? Perguntou Viegas. Caruso foi bem direto na resposta, acho uma voz, longe de mim querer criticar o trabalho de alguém, mas para o meu gosto dá pra ser bem melhor, continuou o publicitário. Viegas concordou e deixou claro que achava toda a identidade visual do programa fora de moda olha esse Anjo com asas pretas, não tem profundidade. Anjo tem asa branca. Eu quando trabalho penso em todas as aplicações, mas parece que aqui não precisa, finalizou Caruso. Existe o domínio das manjo do Anjo com asas pretas, não tem, verdadeira. A gente tem o domínio das manjo com asas pretas, não tem, verdadeira. Existe o domínio das manjo com asas pretas, não tem? Ou seja, devemos ter que ver, é mais adumpir o tempo qualquer coisa dessa humanidade. Obrigado.